O Ronaldo dedurou, esse é o cara, um desses, um, um, o filho de um, o neto de um, o parede de um, alguém que reconheça um que tenha sido dedurado pelo seu Ronaldo, não existe. Eu sentia que quando eu via as entrevistas dele ele estava mais cansado, mais de saco cheio, mas jamais sem força para tocar a vida, cada vez que se tocava um assunto dessa natureza ele ficava muito chateado, muito machucado, coisas que antes até ele poderia tirar um...